Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu, meu personagem aqui, cara. E hoje foi meio tenso, tentei gravar alguma coisa e nada conseguia dar certo, cara. Mas hoje vamos dar continuidade na nossa série Iniciantes, onde vamos estar fazendo basicamente uma torre de defesa. Como assim, Metralha? Tu nem fez a base de metal, mas é o seguinte, como eu havia dito, isso daqui é um sistema de tutorial. Ensinando vocês algumas coisas que eu aprendi no decorrer das jogatinas do Ark. Galera, primeiramente vocês vão fazer, aqui é o sistema, logicamente que tem que ser de metal, né? Vocês vão pegar e colocar quatro fundações. E aqui galera, você pode pôr parede, pode pôr teto, pode pôr o que vocês acharem melhor. Pode ser, no caso, seria melhor vocês colocarem a parede logo de início aqui, pelo menos nessa parte aqui, entendeu? Eu vou respawnar algumas paredes aqui, cara, porque é o seguinte, eu esqueci de respawnar a parede. Como eu estou usando o código, isso daqui galera, é só um tutorial. Então, vixi, eu estou pesado, cara. Estou pesado, mas também é o tanto de coisa que o Metralha tem aqui. Tem de tudo aqui, só não tem. Depois eu respawno as coisas aqui, deixa eu ver o que dá para fazer. Tem uma Sentry Gun, tem de tudo aqui, galera. Mas vamos lá, como eu já usei a parede aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar a parede aqui, cadê a parede? A parede, vou colocar aqui no lugar aqui do coisa aqui e vou colocar, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá? Vocês vão colocar uma aqui, outra aqui, deixar um para pôr o batente. No caso, vocês podem fazer um de altura. Ô louco, Metralha, não faz assim não, cara. Vocês podem fazer um de altura ou pode fazer dois. No caso, o inicial aqui eu vou fazer com dois, cara. Vou fazer com dois. Por que eu vou fazer com dois? Para ficar melhor, mais tranquilo aqui. Aí agora o que eu vou fazer? Pera aí, cadê, cadê, cadê? Aí, pronto. Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar o meu gerador bem no meio. Já vou eliminando o peso. Já vou eliminando o peso. Vou colocar o gerador bem aqui no meio, ó. Certinho, no meio, certinho, galera. Por que? Ele que vai alimentar geral aí, cara. Ele que vai alimentar tudo aí. Então, ó, ele está bem no meio. Tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Está tudo certo. Agora, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar aqui, ó, essa parte aqui para estar pondo a escada, ó. Aí você vem aqui e coloca a escada para estar subindo lá em cima. Tanto faz o lugar que ele vai pôr a escada, cara. Mas só que tem vezes que ele buga e não dá para pôr no lugar que a gente quer, cara. Olha lá, ele colocou ali. Tá bom. Tá ótimo ali. Deixa eu pegar os tetos normais aqui. Cadê os tetos? Tetos. Plataforma. Aqui. Teto. Vou colocar no lugar aqui. Ô, louco, velho. Nem consegui colocar aqui no lugar da Foundation. Vamos colocar no lugar da Foundation aqui. Vamos lá. Agora eu coloco um teto aqui, outro aqui e outro aqui para você estar andando. Então, agora você vai pegar e subir aqui em cima. Então, cuidado para não cair, ó. Senão você cai lá embaixo, tá ligado? A minha metade está cheia. Como assim, cara? Vamos lá, galera. Vocês vão colocar uma parede aqui. Um batente aqui. Um batente aqui. Outro batente aqui. Outro batente aqui. Outro. Outro. E outro. Para que tanto batente assim, metade? Cara, eu não sei porquê que eu não estou conseguindo. Vamos ver se eu consigo. Olha lá, cara. Está travando. Olha que coisa linda, velho. Eu adoro quando o arco dá essas bugadas, cara. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Está suave. Agora não tem mais peso, né? Está de brincadeira que ele bugou. Ah, agora sim. Vamos lá. Cara, parece que ele buga aqui no bagulho, velho. Ah, está de brincadeira, mano. Olha só como o arco é bugado. Vou até mostrar para vocês o jeito que está. Olha o personagem que está. Dá uma olhada. Dá uma olhada, cara. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar ali, ó. Vamos colocar ali. Ótimo. Vamos apertar para descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos demolir essa parte aqui, porque eu não quero mais ela. Fiquei chateado. Vou colocar aqui. Pronto. Agora vamos colocar a escada aqui. Vamos ver se agora ela sobe e não buga, cara. Mesmo assim está bugando, cara. O que está acontecendo? Não está deixando subir, velho. É sério isso? Deixa eu jogar esses itens que estão lopando fora aqui. Beleza. Agora, o que eu vou fazer, cara? Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Vou colocar aqui de novo. Vamos ver agora. Agora é capaz de ir, né, tiozão? Caramba, velho. Você está de brincadeira, velho. Vamos ver. Eu estou leve. Olha lá. Ele buga, cara. Não, Ark. Não faz isso comigo. Não, Ark. Caraca, velho. Agora vai, ó. Agora vai. Olha lá. Ele buga, cara. Não deixa eu subir, cara. Velho, isso daí é bom para a gente saber, ó. Que o Ark está bugado. Vamos ver aqui, ó. Igual eu não consigo nem sair daqui, velho. Olha só, velho. Bugs e erros que acontecem no Ark. Está ligado? Mas é o seguinte, cara. Eu não vou deixar de fazer isso daqui. Ah, não vou mesmo. Você acha que eu vou deixar de fazer o tutorial por causa de um bugzinho? Vamos lá, cara. Vamos colocar aqui do lado de fora. Será que vai? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se agora vai. Cara, ele buga de qualquer jeito, cara. Um dos bugs que o Ark precisa arrumar, cara. Ele não deixa subir na escada. Então, galera. Eu, basicamente, achei legal isso daí, ó, cara. Ele não deixa subir, tá? Um dos bugs aí. Caraca, velho. Caraca. Não, é sério, velho. É sério isso daí? É sério que está acontecendo isso daí? Não, está de brincadeira, né? Só pode ser brincadeira isso daí, né? Vamos descer aqui, cara. Vamos ver aqui. Esse daqui é o Ark do PS4, galera. Esse daqui é o Ark. Deixa eu jogar algumas coisas fora aqui, galera. Como eu estou respawnando mesmo, não dá nada. Vamos lá, galera. Eu vou pegar a águia porque esse tutorial vai sair de uma forma ou de outra. Mesmo que bug, galera. Mesmo que dê alguns bugs aqui, eu vou tentar explicar para vocês, tá? Porque, mano, eu não vou perder tempo só por causa de um bugzinho. Mas, ô, produtora do Ark, faz favor, né, cara? Dá aquela ajeitada aí no esquema. Cara, está de brincadeira que a águia também está pesada. Vamos aumentar o peso dela? Vamos lá, vamos lá. Isso, a águia. Vamos só no peso aqui. Vamos comer uma comidinha aqui porque ela está com fome. Pronto, pega a comida aí, cara. Não pegou comida. Mas vamos lá, galera. Agora, o que a gente vai fazer? Caraca, velho. Que a águia é lerda, velho. Eu estou apertando para ela ir mais rápido. Não vai. Olha que lerdeza, velho. Está insinuando que ela está pesada, mas tudo bem. Vamos lá. Galera, depois que vocês fizerem isso daqui, ó. Vocês vão fazer tipo um sistema de escada, tá? Vamos ver se eu consigo ficar de pé aqui. Antes de mais nada, deixa eu fechar ali. Senão eu caio. Então vamos lá. Vamos ver. Aí, ó. Agora deixa. Agora deixa. Mas está aí. Tá? Deixa eu tampar esse outro aqui, galera. Para mim não ficar. Então vai ficar um sistema assim, ó, galera. Vocês estão vendo, ó. Sobe aqui a escadaria. Aí vocês vêm aqui. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Cadê, cara? A plataforma... Ah... Está aqui. Vocês vão pegar essa parte aqui da plataforma, tá? É a plataforma, metralha. Cadê a plataforma? Vocês vão colocar a plataforma aqui, ó. E vão estar segurando e colocando ela assim, ó. Opa. Olha, olha. Olha. Mais uma. Mais uma. Mais outra. Vamos ver se o bug vai deixar depois, né, galera? A gente... Aí eu tenho que sair com a minha águia daqui. Vamos ficar com ela mais para o canto aqui. Só para eu fazer o sistema. Vamos colocar mais um aqui. Mais outro aqui. E já era. Galera, beleza. Coloquei tudo aí. O que eu faço agora? Eu vou fazer só uma parte, galera. Porque não adianta eu fazer tudo. Porque vai bugar. Vai dar problema aqui. Mas... Fica legal. Vocês vão colocar aqui, ó. Só centrigan. Aqui, ó. No máximo. Aí você volta. Aí voltou. Clica para colocar. Mesma coisa com a outra. Coloca aqui, ó. Bem na pontinha, ó. Volta. E coloca. E assim com... Sucessivamente. Aí, ó. Beleza. Mais uma aqui. Vamos lá. Eu vou colocar em todas aqui. Beleza. Deixa eu pegar as outras aqui. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos colocando aqui. Cara, aquele bugzinho ali não foi legal. Então, eu vou deixar o vídeo aí. Por quê? Para mostrar para vocês que está bugado. Se para alguém tiver bugado, por favor, comentários aí para ajudar a gente. Para falar se realmente está bugado ou não. Ó, galera. Eu vou colocar aqui agora, ó. Mais uma aqui. Sai daí, águia. Sai daí, águia. Águia curiosa. Águia curiosa. Mas tinha que pôr bem na pontinha. Águia não me deixou, cara. Vou deixar pôr bem na pontinha. Bem na pontinha. Aí. Coloquei bem na pontinha. Beleza, galera. Coloquei na pontinha. O que eu faço agora? Deixa eu pegar a águia. Que eu não vou descer lá embaixo para fazer o bug de novo. Vocês vão vir aqui. Por ventura, você conseguiu subir tudo. De boa. E tal. Sai da minha frente. Sai. Beleza. Vocês vão vir aqui. Pegar o cabo elétrico. Primeiramente, vocês vão pôr gasolina aqui para fazer o trem funcionar. Agora, vocês vão pegar o cabo elétrico. Cadê o cabo elétrico? Esse cabo elétrico aqui, ó. Que é o cabo para cima. E vão pegar a tomada elétrica também. Beleza. Aí, vocês vão vir aqui, ó. E colocar o cabo elétrico aqui. Vão colocar mais um. E pode colocar a tomada. Pronto. Ela já vai dar energia automaticamente para todas as Sentry Guns, galera. Vocês podem ver. São quantas Sentry Guns? Dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis, oito cabos. Beleza. Está energizado. A gente pode ligar aqui o nosso querido e amado gerador, tá? Opa, sobe aí. Eu não vou subir pelas escadarias, tá? Aí, o que você vai fazer, galera? Vocês vão vir aqui, ó. Metália, eu quero fazer mais uma... Mais uma fileira aí. Eu quero colocar mais... Caraca, velho. O que aconteceu? Eu quero fazer mais uma fileira, metália. Eu quero colocar mais um pouco aí de... De Sentry Guns. Como é que eu faço? Cara, é o seguinte. Você vai colocar mais Sentry Guns aqui? Beleza. Ó, você coloca ligar. Coloca aqui, ó. Para ser um range mais alto, né? Para pegar bem mais à frente. Aí, você coloca aqui também, ó. Para Hide. Liga. Hide. Hide, né? Para distância longa, galera. Vocês vêm aqui e colocam também. Liga. E vai ligando elas, tá? Você liga. E não esquece de mudar o alcance dela para longe. Né? Deixa eu ver aqui. Liga. Sempre ligando também. Aí, coloca o alcance dela para longe também. Aí, depende, galera. Por exemplo, a metália. Eu quero fazer um sistema aí. Onde ela vai atirar somente em players. Você também pode mudar isso daí. Você vem aqui e coloca aqui, ó. Only Player. Quer dizer, ela só vai atirar em player, tá? Aí, você coloca aqui, ó. Em. Hine Warning. Sem bagulho para dar. Tipo... Ó, galera. Aquela lá não vai dar para ligar, cara. Liga, mano. Sai daí. Sai daí. Olha. Opa. A águia fica de rolezinha aqui, cara. Malandrona, hein? Ai, caí. Opa. Caí certinho. Onde é que eu queria. Beleza. Aí, eu vou ligar essa daqui também, ó. Vou colocar aqui, ó. Player Only. E médio alcance. Tá bom? Aí, o que eu vou fazer agora, galera? Vamos pôr umas balas neles aqui? Vamos colocar umas balas? 2, 4, 6. É isso? 2, 4, 6. Olha lá. Bala de rifle avançado. Que é a bala que você usa para pôr nela. Opa. Vamos lá. Aí, você dá um transferial aqui, ó. Beleza. Aí, galera. Por exemplo. Ah, mano. Eu quero animal coisa. Olha lá. Ela vai meter o sarrafo, ó. Ela vai meter o sarrafo nos bichos, ó. Ela vai meter o sarrafo nos bichos. Onde ela pegar, ela vai debuiar, tá ligado? Olha lá. Entendeu? Quer dizer, automaticamente, isso daí é um sistema automático, onde você vai ter muita defesa. All target. Animal, criatura tomada. Só que daí, por exemplo. Ah, metal, eu quero fazer mais alto. Você vem aqui e coloca mais alto, ó. Por exemplo. Eu coloco mais um lance de parede aqui, ó. Opa. Beleza. Mais um lance de parede. Mais outro lance. Essa águia tá me atrapalhando, cara. Mais um lance de parede. Beleza. Colocou mais um lance de parede? Aí, você vai vir aqui e pegar, por exemplo, essa parte aqui. Deixa eu colocar aqui. Cadê o outro, cara? Ah, aqui o teto, a plataforma. Eu vou usar mais parede? Não. Então, eu vou colocar aqui. Aí, por exemplo. Ah, eu quero subir mais um lance. Você vem aqui e coloca aqui, ó. Só que nunca coloca, tipo assim, um embaixo do outro. Ah, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui também o buraco. Senão, você cai. É foda, cara. Então, mais fácil é você fazer dessa forma que eu tô fazendo. Só que eu não vou fechar, senão eu não saio com a águia. Mas aí, você fechou. Vamos sair daqui com a águia primeiro. É, galera. Aí, ó. Já não consigo fechar, cara. Vamos dar um demolish aqui. A águia não consegue sair, ó. Lógico que não vai conseguir sair, cara. Vamos dar um demolish aqui. Beleza. E aí, águinha. Vamos nós aqui. Chega aí, águia. Vamos sair. Beleza, galera. Agora, o que você faz? Por exemplo, ah, eu quero fazer aqui o esqueminha certinho. Vai colocar mais parede. Vamos lá. Coloquei uma. Mais outra. Mais outra. Beleza. Aí, você faz o mesmo procedimento. Sobe, sobe tudo em volta. Vai subindo. Se você quiser fazer 200 andares, se você tiver pique para estar fazendo tudo isso daí, galera. Vocês fazem. 200 andares, 300 andares. Lembrando que sempre o sistema da escadaria tem que ter. E o sistema que a gente está fazendo aqui, ó. Está vendo? Você coloca sempre aqui, ó. Está vendo? Beleza? Ô, 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 louco, águia. Não me empurra não, ó. Filha da mãe. Ah, me empurrando, cara. Você é louco. Curiosona. Olha lá. Eu vou fazer aqui. Isso aqui, galera, é a ideia do meu irmão, o Hancock, tá? Hancock, ele... Hancock, né? Para as pessoas que conhecem ele. Deixa eu ver aqui. Será que eu vou cair? Ai, meu Deus do céu. Vai quase. Quase. Vamos lá. Essa aqui é a ideia do Hancock. Ele que me ensinou a fazer esse estilo de arma e tal. Mas vocês podem ver, ó. Dá para fazer de boa, cara. Olha só. Aí você coloca isso daí em pontos estratégicos da sua base, cara. Não tem como, velho. Não tem como. Neguinho vem e toma na tarraqueta mesmo, cara. Não tem o que fazer aí. Então, galera, é o seguinte. Isso daí é mais um tutorial para vocês entenderem como é que funciona. Lembrando que a série Iniciantes... Deixa eu pegar uma tubina aí aqui. Lembrando que a série Iniciantes, galera, ela foca mais no sistema de vocês estarem aprendendo, tá? Então, eu vou tentar passar o máximo que eu posso para vocês, beleza? Apesar do bug que iniciou no vídeo, para vocês terem noção. Então, deixem nos comentários. Metália, esse bug aconteceu comigo. Então, a gente vai estar tentando resolver isso daí, beleza? Então, Metália Gamer, com mais um vídeo para vocês. Não esquece do like.